E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso do medicamento dexametasona injetável para a Covid. A nova indicação é para pacientes em estado grave ou situação crítica. A inclusão do novo tratamento foi baseada nas recomendações da Organização Mundial da Saúde e de autoridades reguladoras estrangeiras, como a Agência Europeia de Medicamentos. A Anvisa alerta ainda que nenhum medicamento para a Covid-19 substitui as vacinas aprovadas.